Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Você está procurando emprego? O município de Itapes está com cinco novas oportunidades para o mercado de trabalho. A loja Quero Quero está com uma vaga disponível para vendedor. Interessados devem entregar seus currículos diretamente na loja, localizada na Avenida Cisbrasil 764. A nova casa de sushi, que será inaugurada em Itapes, oferecerá quatro vagas de emprego, sendo as vagas para garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha e atendente. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail felipsuri01.gmail.com. Interessares de pleasure. Mariano 1 Legenda Adriana Zanotto